O Ministério Público denunciou um homem que agrediu e matou uma idosa em São Gonçalo. O crime foi no mês passado, né, Lucas? Mas só agora, essas imagens brutais do crime foram divulgadas e a gente quer assistir essas imagens também. Fala pra gente. Olha, Mariane Fachel, o vídeo é muito forte, as imagens são muito fortes. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, por isso a gente vai mostrar apenas um trecho dessa imagem, desse vídeo. Vamos acompanhar. Na imagem você vê o momento em que esse agressor se aproxima de duas pessoas que estão na calçada e começa, então, a agredi-las. São dois idosos que foram vítimas desse ataque que aconteceu no dia 27 de março, na Rua Salvatore, no bairro Rocha, em São Gonçalo, na região metropolitana. Esse homem, então, durante essas cenas de espancamento, ele derruba a mulher. É uma idosa de 64 anos e começa, então, a agredi-la com socos. Segundo a polícia, ele usa também um prego pra continuar com essas agressões. A mulher fica ali imobilizada no chão. O homem que estava com essa idosa, ele consegue fugir correndo depois de ser agredido também no rosto. A idosa acabou morrendo. Ela foi identificada como Rosemary Eusébio, chegou a ser socorrida, foi levada pro Hospital Estadual Alberto Torres, ali em São Gonçalo, mas, infelizmente, não resistiu. O homem que estava com essa mulher na hora desse ataque, ele foi identificado como Altaci Correia, de 66 anos. Ele se feriu também no rosto e, felizmente, conseguiu escapar, mas a idosa não teve a mesma sorte. O cunhado da vítima chamou policiais militares que estavam ali em patrulhamento na região. Os policiais, então, fizeram um cerco e conseguiram prender esse agressor. Ele foi identificado como Paulo Roberto Barros Chinoco Júnior, de 39 anos. De acordo com a polícia, ele já tinha passagens por furto e roubo em 2019 e foi preso, portanto, em flagrante. O Ministério Público, depois disso, já fez essa denúncia contra ele e vai responder agora também, portanto, pelo crime de homicídio. Está preso, foi preso em flagrante. Agora, aguarda a data do julgamento, um crime cruel, um crime brutal. A polícia disse que as vítimas sequer conheciam esse agressor e a polícia tenta esclarecer o que motivou esse crime, viu? Mariane Fachel. Obrigado, Lucas. E a gente espera que isso ande, né? É, que a justiça seja feita e a gente... Que a justiça seja feita e que ele enfrente a lei. E toda a solidariedade, né, para a família da Rosemary, porque, caramba, essas imagens são muito fortes, né? Ela foi atacada, literalmente, para esse homem que... Nossa... Que a justiça seja feita e que ele enfrente a lei.